Música E com vocês, o time da festa, Tardelli e Larissa! Estes são os sonhos do nosso arraiar! Arrebenta, menino! Música Foi a primeira vez que eu vim aqui conheci você Eu me senti tão feliz E não consigo te esquecer Esse sentimento que bateu aqui dentro do meu coração Eu vejo que eu te apaixonar E a hora que eu te ensinou Encontrei no meu lugar Mas meu coração ficou Hoje nós vamos cantar Reaprendendo esse amor Pra te amar Eu vou te encontrar Contigo que estiver E nada vai nos separar Nosso amor Com mim qualquer fronteira Me namorar comigo E volta da brigueira Música E o tempo E as que estão os nossos sonhos Tardelli e Larissa E a gente vai se casar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti